Tatiane é estudante do primeiro ano do ensino médio. Ela também tem um filho na mesma fase escolar e se lembra de como era difícil o sistema de matrícula no ano passado. Realmente era muito demorado, minha mãe demorava muito na fila fazer matrícula pra gente. Às vezes nem saía a vaga, tinha que correr atrás de outras. E agora assim é tudo mais fácil. Mas segundo a Seduce, isso ficou pra trás. A matrícula agora é feita pela internet e nem precisa sair de casa. A informatização tem como objetivo acabar com as filas nas escolas e a demora no atendimento. Nosso sistema é bem prático, bem simplificado. Todo mundo que acessar vai conseguir fazer. Agora aquele que tiver alguma dificuldade com a internet, ele pode procurar uma unidade escolar e a secretaria da escola vai efetuar a solicitação para ele. Os alunos da rede estadual de ensino que já estão matriculados não precisam se preocupar. Nesse caso, a matrícula é automática. Agora, aquele aluno que pretende mudar de escola, é preciso ficar atento e se cadastrar no site www.matricula.go.gov.br até o dia 30 de novembro. E é preciso ter em mãos os documentos pessoais. O CPF do aluno ou do responsável e o endereço. Além disso, três opções de escola que o aluno deseja estudar em 2019. São 150 mil vagas disponíveis para novos alunos. No total, são 500 mil estudantes atendidos pela rede estadual de ensino. A confirmação da matrícula será entre os dias 14 e 21 de dezembro.